Olá pessoal do 100% Motor, essa semana a nossa equipe fez uma avaliação nos valores das revisões dos veículos populares. Nesta avaliação podemos constatar um decréscimo muito grande nos valores cobrados nas revisões, incluso óleo, filtro de óleo e revisão. Vamos deixar as tabelas a seguir para vocês acompanhar. Volkswagen, valor de 1.284, as quatro primeiras revisões. A Ford, 1.468, as quatro revisões. GM, 1.264, as quatro revisões. A Chery, 1.221, as quatro revisões. Renault, 1.263, as quatro revisões. Somente a Fiat, que cobra 1.224, só fazem três revisões, que tem um intercalo muito maior entre uma revisão e a outra. Quanto ao atendimento, foi relativamente razoável o atendimento de todas as concessionárias. Somente três das concessionárias retornaram no dia seguinte, vendo se havia interesse em fechar o negócio com os veículos, sendo a Fiat, Volkswagen e Renault. As demais concessionárias não tiveram o interesse em retornar a ligação para ver se tinha interesse em ficar com o veículo. Nesta pesquisa, foi constatado um valor muito baixo das revisões, levando em conta os vários itens que são agregados na revisão, como troca de óleo, filtro e etc. Uma coisa importante para você, usuário, é não fazer serviços que estejam fora da revisão, para que não ocorra um acréscimo na sua conta. Fica aí, telespectador do 100% Motor, essa dica. É com você, Thais.